Tantos pensamentos na cabeça, o coração deixaram vir Fiz o caminho, nada eu perdi, falta lá o leu que estou a sentir Eu já não sei que é bom ou mal, qual é o caminho Se eu pudesse saber o que o coração me diz Não sei o que sinto, estarei a sonhar Só pudesse ver os sinais de lá em mim Para encontrar quem é você, enfim Se eu pudesse Se eu pudesse saber o que o coração me diz Não sei o que sinto, estarei a sonhar Se eu pudesse ver os sinais que há em mim Para encontrar quem é você, enfim Se eu pudesse Se eu pudesse Se eu pudesse Se eu pudesse Se eu pudesse